Fala galera! Estamos chegando aqui na Ipiranga, o MPM, que linda! A gente vai fazer as fotos e o anúncio do piloto substituto meu, por causa da minha gravidez aqui hoje. Então talvez esse anúncio saia antes aqui do vídeo, mas a gente vai acompanhar o dia aqui de fotos e anúncio do piloto e vamos descobrir quem é. Quem será que é? Estamos aqui no Museu da Ipiranga com o nosso chefe, Lúcio. Lúcio vai te mostrar no programa no YouTube e a gente vai anunciar hoje o piloto substituto. Vai chegar já já, hein? Curiosidade! Da Bia, até outubro com a gente, depois volta a Bia e o filhote dela que está contratado para o ano que vem. A Ipiranga já vai te chamar babá para mim, motorbombe. Isso aí, vai estar com a gente no ano que vem na pista já. Ou um ano, é verdade, já vai estar. Não, acho que já passou, tomou as vacinas três meses e já dá para levar. Para começar no kart. É, tem que ouvir o som, já tem que acostumar. Já está acostumando com o barulho do motor. Em Janápolis esse ano eu vou também, em Barriguda, já para ouvir o som também. É música, né? Isso aí, é música, é música. Bel, já já está chegando o piloto. Olha aí, Júlia de Carnaval, Thiago. Fala Thiago. Loquinha da Ipiranga. Você vai receber bem o nosso novo piloto aí, Thiago? Tudo bem? Está filmando já. Está filmando, não tem que anunciar o piloto não, o César Ramos. Aí Thiago, olha aí. Thiago, você encontrou o piloto, pelo menos no mesmo metragem de você. É, agora a foto vai ficar mais parelho agora. É. Ô Thiago, acho que o César está muito importante. Você já foi convidado para o almoço aqui, para começar o ano? Eu já fui, mas faz muito tempo. Não assim, né? Acho que o cara está com muita importância. 2011, a última vez que eu almoço. Nem tinha essa decoração aí. Olha, Lúcio, estamos filmados, porque o Thiago, a gente acha que todo ano tem que ter no começo do ano um almoço assim, ó. Tudo atualizado. Tudo chique. Apresentando aqui para o César a MTN, nova, referência. Olha que legal. Vem donuts, mais capitais. Pãozinho pesquinho. Tá irada essa loja referência da MTN. Pena que eu não posso tomar café, gente. Só descapeinar. Bom, galera, estou dando uma carona para o meu substituto. César Ramos. Bem-vindo ao time. Tá feliz? Obrigado, Bia. Pô, estou muito feliz. Vai ficar bem de amarelo? Eu vou ficar maravilhoso de amarelo. Olha, eu confesso assim que é um momento muito feliz da minha vida, com gravidez, porque eu amo criança, etc, né? Mas dá um puta ciúme de ter alguém no seu carro saber isso, né? Você pode imaginar, né? Ah, vou cuidar direitinho. Eu te mandei mensagem logo que eu fiquei sabendo. Eu mandei mensagem e falei, Bia, deixa eu cuidar do teu carro. Até eu voltar, né? Você falou mesmo. Foi um dos primeiros lá a mandar. Eu falei mesmo. Você imagina que teve bastante gente que mandou também, né? É, umas 50 pessoas pelo menos. Mas acho que vai ser legal pela sua experiência na Stock Car. Você fez até hoje quatro anos? Ou cinco? Foram quatro anos completos. Quatro anos completos. Um foi com o Beto, né? No primeiro ano. Isso, Cavaleiro. E aí o restante foi... Três anos com a Blau. Três anos, últimos anos com a Blau. E já teve pódio já, que eu lembro. Dois pódios. Um Interlagos, não foi? Um Interlagos em Goiânia. Chegou a disputar também algumas vitórias aí. Acabou não concretizando. Que esse ano aí com o teu carro dê certo. Que dê certo. O Cezinho até zoou ele que ele quase... Acho que ele me tirou quase uma vitória no ano passado. Mas acontece. Mas eu te perdoo. Eu te perdoo. Eu te perdoo. Eu te perdoo. Mas eu te perdoo. aserayáááááááááááááááááá coalילção. Acontece, é, faz parte do esporte. Faz parte, faz parte, não foi proposital. Mas, Azar, conta um pouco assim da sua carreira. Eu lembro de você muito no kart, que você preparou motor junto com o Nô, né? Isso. Que foi o meu pai dois, né? Exatamente. E até brincavam que você tinha, você ia ter que arrumar essa foto do seu cabelo longo. Eu vou ter que achar essa foto aí. Que falavam que você parecia comigo, que você tinha um cabelo meio aqui, assim. A minha mãe não deixava cortar o cabelo, era horrível, mas ela não deixava. Sua mãe fazia isso, a minha avó pediu pra uma vez cortar curtinho e eu fiquei parecendo um menino. Então, estamos na família, não tá ajudando muito a nossa... É, é aquela idade que os pais ainda mandam na gente. E aí só fica o mico da foto depois, né? É verdade. Mas conta um pouco assim da sua carreira, o que você fez de kart, depois sua carreira internacional. Bom, então, comecei no kart, como a maioria das pessoas aí que gostam do esporte. Você é gaúcho, né? Então tinha que ir muito pra São Paulo pra correr. Exato, é, porque tudo acontece em São Paulo, na verdade. Aí fui bicampeão brasileiro, fui campeão paulista, fui vice-poena americano também. Esses foram os principais títulos. Aí eu sonhei de ir pra Fórmula 1, fui pra Europa, em 2007. Tive ótimos resultados lá, fui campeão da Fórmula 3 italiana. Cheguei a fazer um teste de Fórmula 1 com a Ferrari. Oh, que nada, não lembrava disso, não. Um teste de prêmio, é, o motor era Fiat, aí eu ganhei esse prêmio aí. E foi super bacana, depois migrei pro GT. Fui quarto colocado no Black Punk, que é um dos principais campeonatos da Europa. Com Audi, né? Com Audi com a Ferrari também. Foi um ano em cada. E aí a gente venceu também, pra finalizar essa história aí na Europa, a gente venceu o Baku World Challenge, que era, tipo, campeonato, era uma final mundial, assim, de carro de GT. Até tinha uma premiação legal lá, de 100 mil euros, quando a gente ganhou a corrida. Foi super, super legal. Nossa, e aí o meu hospital ficou com você e com o seu piloto? Mas sabe como funciona, né? A divisão. A gente dá aquela boa divisão, assim. Aí quando chega na sua conta, você lembra que você tem que pagar pro governo também. Exato, exato. Foi legal, foi muito bom. E aí eu decidi voltar pra Stock. Ah, nesse ano de 2014, eu corri... Foi a primeira edição da corrida de duplas da Stock Car. E eu fui convidado de Ipiranga. Com o Galidinho. Com o Galidinho, é. Então foi minha primeira experiência. E eu não conhecia muito bem a Stock Car. E aí naquele momento eu comecei a abrir o olho, assim, e falei, pô, que campeonato legal, né? Até pra mim, assim, né? Que a Stock Car mudou muito, mas na nossa infância, no Cátia, a Stock Car, eu até brinco com os dinossauros, né? Que era coisa de velho, né? Exato, exato. Era fim de carreira, era aquela coisa, né? E foi mudando. E quando eu cheguei em 2014, também, eu já acompanhava Ipiranga desde 2011. E via que tava mudando, o negócio tava se profissionalizando, né? E aí quando... A gente ficou muito tempo fora, aí quando vai ver Stock Car, nessa época já dá pra... Pô, o negócio tá ficando legal aqui. É, muito legal. Cheguei, cheguei então no Stock Car e vi várias marcas fortes. Pilotos muito bons, muito bons mesmo. E aí eu falei, pô, mas tá muito legal esse campeonato aqui. Eu lembro que até voltei pra casa, conversei com meu pai e falei, pô, é uma coisa pra gente pensar aí pro meu futuro e tal. E aí eu cheguei no final daquele ano na Europa, começou a negociação e tudo mais. E apareceu essa oportunidade de andar na Cavaleiro. Consegui um patrocínio até de uma empresa que eu tinha sido patrocinado lá fora. E aí eu fiz essa mudança na minha carreira. De início foi um pouco complicado, era uma equipe nova, os resultados não foram os melhores. E aí no ano seguinte eu fiquei a pé. Aí deu aquele desespero, né? Putz, será que eu fiz a escolha certa? Será que eu fiz a escolha errada? Mas aí 17 aconteceu de a Blau montar uma equipe. E me chamaram pra começar o projeto com eles. E aí foi muito bom, porque foram três anos na mesma equipe. A gente fez um trabalho legal. Não é fácil começar uma equipe do zero no Static Car. Já é difícil pra quem tá a tempo, então começar do zero é realmente bem complicado. E o progresso foi enorme, a gente chegou a disputar vitórias, teve pódio. Não teve um resultado muito expressivo de final de campeonato. Eram mais altos e baixos. E aí agora chegou um momento importante da minha carreira, onde a gente surgiu junto essa oportunidade de cuidar do carro da Bia por um tempo. São nove etapas, o objetivo é claro, é ajudar a equipe, é ajudar o Thiago, é cuidar bem do carro dela pra quando ela voltar tá inteirinho lá. E é isso aí, tô super feliz com a oportunidade. Ipiranga é uma marca que nem precisa apresentação, então é muito legal. Mas é um lugar muxo ainda, né, aquela coisa, né? Exato. A Ipiranga iniciou no Rio Grande do Sul, né, então é muito forte lá na sua terra. Então ter uma empresa dessa com a gente aí é sensacional. A Bia também vai estar acompanhando as corridas, vai passar os votos dela do fanpush que ela sempre ganhava pra mim. Bom, vou pedir fotos pro César agora. E aí galera, vocês aí que são fãs da Bia, agora vocês não tem que dar uma forcinha pra mim, hein? Tem que, a gente faz uns desafios pra pagar uns micos pro César, porque aí a gente vai ganhar danado. Nada de graça, né? Nada de graça. É, os fãs amam, assim, viajantes felascando, mas eu me lasco aqui no canal, assim, impressionante. O pessoal ama, então eu vou repassar isso um pouco pra vocês. Não, legal, top. Vamos lá. César, bem-vindo, espero que você aproveite a oportunidade. Eu vou estar gravando a copana em Pirangarrice, o César e o Thiago durante o ano. Até eu não ficar gigante demais, né, porque aí vai ser difícil de gravar. Vai ficar todo dia, vai ficar magrinho, vai ficar só com a barriguinha. Então, barriguinha bem de leve, né, aquela barriga quase quando você passa do Natal, assim, que você comeu demais, tá assim por enquanto. Então, acho que vai ser tranquilo de acompanhar e a gente vai poder passar pra vocês aí o ano todo. Então, César, obrigada aí por tudo, tamo junto esse ano, boa sorte e cuida bem desse carrinho, hein? Vamos que vamos, tamo junto. Valeu, galera, beijão. Valeu, gente, abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho